Bom pessoal do 100% Motor, esse motor é um motor 3.0 turbodiesel que usa na Land Rover Discovery 4. Estamos completando o fechamento do motor. E acabamos a montagem agora, dar uma dica sobre o enquadramento da correia dentada desse motor. É muito justo, é muito específico por conta de sedias, as câmaras são pequenas, então o que acontece? As polias que ficam do lado de fora, elas tem um rasgo aqui e um parafuso que tem rasgo em volta do parafuso, as duas. E a frente do comando tem um furo retificado e o cabeçote também tem de 6mm, por isso que está uma válvula de motor, porque a haste de 6 é bem feita nos motores, então eu uso ela como referência para guiar os comandos. Dentro da tampa de válvula, como são dois comandos por cabeçote, existe uma outra marcação para alinhar um comando com outro, porque fora tem uma polia só, que aqui tem um variador e tem uma contagem que a gente faz nos dentes da engrenagem. E a referência é um furo que tem no volante do motor, que ele casa com o bloco. E não é o zero do cilindro 1, é em torno de uns 30 graus antes do pistão 1 chegar no zero. Essa peça eu acabei fabricando aqui na oficina, porque não é muito fácil achar a ferramenta e ela é simples de tornear. A única coisa é que é uma peça, existe um furo no bloco de 35mm e um furo no volante de 10mm. Então eu fiz um pino de referência que tem uma peça única torneada com um eixo de 10mm e aí o externo de 35mm, que ele entra justo no bloco do motor, na parte fundida, e essa ponta de 10mm guia no furo do virebrequim e fica centralizado e travado. Então qual é o procedimento? Você põe o virebrequim na posição de referência e põe a ferramenta e trava o vire. Solta os parafusos das polias, com os comandos guiados por aqui, fica um oblongo que fica solto. Monta a correia, tensiona a correia, depois da correia tensionada com a marca do tensor no lugar, aí aperta os parafusos e fica posicionado o ponto. Já com a engrenagem aqui dentro montada na posição certa. É um pouco chato, mas todo o motor diesel, ainda mais multicomando e duplo cabeçote nesse caso, é um pouco mais... tem que prestar mais atenção, porque o atropelamento de válvula em motor diesel é muito fácil de acontecer. A falta de ter câmera de explosão, um pouquinho que estiver fora já atropela a válvula. Então isso tem que prestar muita atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.